Música São 19 dias de estrada no seu amor 19 horas de mago e dolor E em todo este tempo eu tento consertar O momento errado que falei demais Eu sei você é certo e faz tudo Mesmo assim eu faço o teu coração para ti Desculpa não ser assim como você Mas neste instante eu quero aprender Eu preciso deixar de achar Que o meu lar é tudo que importa No alívio em nós Pois eu sei que sem o teu lar e o teu amar Eu não seria capaz de ser alguém Eu não teria paz Se não fosse o teu ar Eu não teria nada Eu não teria nada Eu não teria voz Muito menos o sul das linhas Se não fosse o teu ar Eu não seria capaz de amar Eu não seria capaz de ser alguém Eu não seria capaz de amar Eu não seria capaz de ser alguém Eu não seria capaz de ser alguém Eu não seria capaz de ser alguém Eu não seria capaz de ser alguém